O motorista precisou de paciência para trafegar pela rodovia dos Tamoios nesta segunda-feira. Um caminhão de lixo tombou na pista sentido Caraguatatuba e para alguns motoristas a viagem durou até 4 horas. Quem seguiu viagem em sentido litoral norte pela rodovia dos Tamoios enfrentou trânsito parado a partir do quilômetro 50. Dois quilômetros adiante, histórias de motoristas que estavam parados há mais de uma hora. O jeito é sair do carro para relaxar. Está mais ou menos meia hora, pelo menos. Já está para uma hora e vinte, uma hora e trinta, mais ou menos. Além dos turistas que aguardavam a chegada Caraguatatuba, outros já somavam mais horas ao volante, além do trecho do acidente no quilômetro 71. O tempo para percorrer apenas um terço dos cerca de 20 quilômetros de congestionamento chegou a durar duas horas e meia. Prova de paciência para quem buscava diversão e motivo de prejuízo para o motorista que dirigia na estrada a trabalho. A gente sai sem destino, quer dizer, o destino está lá, mas a gente não sabe se vai chegar. Complicado. Prejuízo total. Bom, para você ter uma ideia da complicação do trânsito, a nossa equipe de reportagem não conseguiu chegar no local do acidente. Nós levamos pouco mais de duas horas para trafegar por 10 quilômetros de congestionamento. O congestionamento, conforme dissemos, chegou a 20 quilômetros. Neste momento, de acordo com os ouvintes do Repórter das Estradas, da Band Vale FM 102,9, o local já está liberado para o tráfego. Mas ainda há pontos de lentidão reflexo desse acidente. O motorista ainda tem que ter paciência, tanto para descer para o litoral, quanto para subir para o Vale do Paraíba. A tendência é que dentro das próximas horas o tráfego fique normal. Um outro acidente no final da manhã causou um quilômetro de congestionamento na Via Dutra, em Taubaté. Quatro veículos de passeio e um ônibus se envolveram na colisão na altura do quilômetro 116, sentido Rio de Janeiro. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Todos foram levados para o Hospital Regional de Taubaté e passam bem. A Estrada do Pagador, em Jacareí, é considerada a via da morte por muitos moradores. Telespectadores do bairro que procuraram a nossa reportagem para saber de quem é a responsabilidade pelo trecho, que, segundo eles, tem mais buraco que asfalto. A reportagem é de Renato Dias. Este enorme buraco no meio da pista é apenas um dos inúmeros obstáculos enfrentados pelos motoristas na Estrada do Pagador. Este aqui teve dois pneus furados de uma só vez. Estava vindo trabalhando e tinha um carro cortando ele na curva, né? Ainda deu para desviar do buraco e aconteceu isso. O único acesso ao bairro Pagador Andrade, as condições da estrada, preocupa essa dona de casa. Está terrível. A gente tem muito vizinho. Eu não tenho carro, mas a gente tem muito vizinho que reclama da estrada. Quando vem, é acidente na estrada. Nossa, está uma coisa bem difícil, viu? Às vezes vem e a estrada é muito perigosa, onde tem que desviar, pode causar um acidente. Então, toda a gente se preocupa, né? Em alguns trechos, os veículos chegam a entrar na contramão para desviar dos buracos. Neste ponto, o asfalto cedeu. A falta de acostamento também é um problema. E quando tem, está tomado pelo mato. O problema que a gente enfrenta hoje é a dificuldade da pista, né? Buraco, muitas crateras, buraco grande. Há uns seis meses já. A prefeitura vem, tampa o buraco e abre de novo. Na mesma semana já abre de novo, porque não aguenta. Paulo Roberto é engenheiro de segurança do trabalho de uma cervejaria localizada na estrada. E reclama que já perdeu as contas dos prejuízos causados à empresa pela falta de estrutura na pista. O ano passado, a gente teve o falecimento de um funcionário, um acidente de moto. Em 2011, também, um funcionário sofreu um acidente de moto e está afastado até hoje. Então, carros que rodam na estrada e pneus furados é o tempo inteiro. A gente tem um fluxo constante de caminhões, tanto que trazem as matérias-primas quanto que levam produto. O que acontece ainda mais são as quebras, né? A gente tem pneu furado, tombamento de carga. Então, o prejuízo é bastante grande. Segundo cálculos feitos pela própria Ambev e a Associação de Moradores, utilizando como base uma tabela do Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo, a reforma da estrada custaria o equivalente a apenas 1,5% dos impostos anuais pagos pela empresa ao município. A gente já teve reuniões constantes com a prefeitura, até frequentes. Em alguns momentos, passaram que a responsabilidade era do DER. A gente fez reuniões com o DER, estamos fazendo um projeto de recuperação da estrada por conta da empresa. Mas a gente entende que pela estrada ser municipal, a responsabilidade é da prefeitura. E até o ano retrasado, aconteciam algumas manutenções, tapa-buracos, mas esse ano não houve nada nesse sentido. Ninguém da prefeitura de Jacareí quis falar sobre o assunto, mas por telefone, a assessoria de imprensa informou que a administração tem feito sim obras paliativas no local. E que depende de parceria com o governo do estado para resolver a situação. A chuva da tarde de hoje castigou São José dos Campos. Árvores caíram e atrapalham o trânsito na Avenida Nelson Dávila, no centro, e na Avenida Primeiro de Maio, no Monte Castelo. Agentes da prefeitura estão no local para orientar os motoristas. E próximo à prefeitura, um muro de um terreno particular cedeu e caiu em cima de um veículo que estava estacionado. Ninguém ficou ferido. Hora de saber como deve ficar o tempo amanhã na região. Os detalhes no mapa da Somar Meteorologia. Áreas de instabilidade continuam sobre o litoral norte, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba. A chuva acontece a qualquer hora do dia, intercalada com períodos de melhoria. A temperatura fica em torno dos 12 graus em Santo Antônio do Pinhal, 16 Lorena e Pinda e 17 em São José dos Campos. As máximas vão chegar aos 18 graus em Campos do Jordão, 24 Jacareí, 25 Cachoeira Paulista e 28 em Caraguatatuba. E aí vai um alerta, se você está no litoral norte, a atenção ao mar que fica bastante agitado e as ondas podem atingir uns 2 metros de altura na costa. Em Ubatuba, a temperatura máxima vai sofrendo elevação. E a passagem de ônibus pode ficar mais cara em São José dos Campos. O valor passaria de R$ 2,80 para R$ 3,00. A repórter Mônica Arruda tem mais informações. As três empresas responsáveis pelo transporte público de São José dos Campos já encaminharam o pedido para a Prefeitura. Pela proposta, a tarifa pode aumentar 7,2%. Mas é uma medida que está sendo ainda avaliada pela Prefeitura. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário municipal de transportes de São José dos Campos, Anderson Ferreira. Boa noite, secretário. Secretário, quais são os motivos alegados pelas empresas, as justificativas para esse aumento? Eles apresentaram para a Prefeitura, no dia 27 de dezembro, uma planilha onde eles solicitam um reajuste de R$ 3,00 à tarifa de São José dos Campos. Ali eles colocam toda a composição de diesel, que não tem tanto peso, até porque o preço se manteve equilibrado, um pouco o reajuste nos últimos 12 meses, mas a mão de obra, todos os custeios, insumos do veículo, quer dizer, toda a parte de custo de um veículo operacional em São José dos Campos. Nós estamos analisando, a Prefeitura não temos ainda uma análise final para se dizer se isso realmente é concreto, para que a gente possa dar um reajuste ou não. Estamos analisando, acreditamos que até o final dessa semana já temos essa análise da proposta das empresas. Agora, secretário, se for aprovado, esse será o terceiro reajuste em três anos, né? E é um valor que assusta as pessoas, principalmente os usuários. R$ 3,00 não é um valor alto, secretário? Com certeza, a gente fala até pelo valor hoje existente, também é um valor alto, né? Quer dizer, a política com relação ao transporte público precisa envolver cada vez mais o governo federal, nesses casos, para que a gente possa ter realmente incentivos com relação ao transporte público, coisa que isso não acontece hoje. Fica totalmente a cargo do município ou do próprio usuário. É o caso de São José dos Campos. A tarifa e as empresas não têm subsídio, mas o que tem sim é o usuário que paga 100% do sistema. A gente precisa ser responsável para que a gente tenha um sistema que realmente atenda o usuário de forma eficaz. E quando a gente deve ter uma decisão da Prefeitura com relação a esse assunto? Nós estamos analisando já as planilhas desde a semana passada. A gente faz uma análise que é muito mais ampla do que a empresa nos apresenta, que são com poucas informações. A Prefeitura faz uma análise bem mais detalhada com relação ao sistema, até por uma responsabilidade. Tem um contrato que a gente precisa também segui-lo. A gente precisa respeitar esse contrato para os próximos 10 anos junto às empresas, mas até o final desta semana a gente já deve ter a conclusão dessa análise. Ok, secretário. Muito obrigada pelas informações. Tenha uma boa noite. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Mônica. Veja no próximo bloco resultados da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ainda... Detalhes do projeto Cinema de Graça em Caçapava. Não saia daí o Bande Cidade. Volta já agora às sete.